Tu foste o sonho a que eu me entreguei Foste o mar em que eu naveguei Uma nuvem solta no vento A estrela do meu firmamento Mesmo que eu queira mudar Penso em ti e não consigo pensar Em mais ninguém Louco, sou louco por ti Eu sou louco por te amar assim Louco, sou louco por ti Porque também tu és louca por mim Tens uma estranha forma de amar Deixas o amor acabar Para recomeçarmos a vida Voltando ao ponto de partida E eu não consigo ficar E de frente deixar de te amar A ti também Louco, sou louco por ti Eu 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 sou louco por ti Porque também tu és louca por mim Amém. 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 Amém.